Vem de lá atrás de cantinho, mas foi muito bom, umas coisinhas boas por aí. Vamos colocar música na prosa? A gente já volta com essa prosa? Bora. Vamos o que agora? Vamos mais um forró. Esse forró que eu vou cantar agora, eu tive a honra de participar de 40, 45 anos, né? De história do parafuso. 45 anos, né? De história do parafuso, o qual eu fui convidado a cantar uma música no DVD, né? Cantando uma música do parafuso, que é Deus Três, no O10, claro, né? E fazendo também o trabalho do Rude Stock, né? Que é um trabalho muito interessante. Que é do Ivan Dias. Meu nosso amigo Ivan Dias. Muito bem. Um abraço pra você, Ivan Dias. Um abraço. Vamos esconder? Sabe do Chiquinho, Ivan Dias? Meu querido. Vamos de boa. Eu fui agora até para a Europa e me levou eu para lá. Ah, você foi para a Europa agora? Ele foi me explicando. Eu falava para o Ivan, eu quero água. Aí o Ivan tinha que falar inglês lá para o cara. Oi, tio. Oi, tio. É, melhor a gente mudar. Vou ficar no forró, nem o que é, fodeu. Não tem, nem o que é que eu conheço. Oi, espalha-brasa, menino. Quando você conversa, espalha-brasa. Que que gosto? Tem o razão para o feio, meu irmão. Oi, espalha-brasa, menino. O sangue-lí, 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 o sangue-lí. Agora a gente tem mais somagem. Porém, eu quero ficar com você, porém não quero te falar que eu não. Porém, não quero me dar um beijinho e ser seu paquerador. Porém, não quero ficar com você, porém não quero te falar de amor. Porém, não quero te dar um beijinho e ser seu paquerador. Olha, olha, procura.